E aí rapaziada eu sou o Renan e sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal rapaziada dessa vez Esse sim foi o vídeo mais esperado aqui do canal desde a sua criação Que finalmente se não tem mais teoria não tem mais nada realmente já está disponível Novos episódios de One Piece dublado foram lançados na Netflix e dessa vez o arco que chegou foi simplesmente o arco da grande batalha de Marineford Sim exatamente o arco mais esperado de One Piece dublado até agora Eu acredito que agora que Marineford chegou o mais esperado agora provavelmente vai ser o arco de One Mas aí faltam simplesmente 500 episódios mas isso aí é papo para outro vídeo Vamos focar agora no que a gente tem que é o beníssimo arco de Marineford Que chegou hoje de meia noite sim não teve atraso Os novos episódios chegaram não teve nenhum problema chegaram dublados Tudo certinho todos os episódios e até tivemos algumas pequenas surpresas né Nesse novo lançamento que eu vou estar comentando durante aqui neste vídeo Mas antes que você é novo por aqui e ainda não é inscrito o que você está esperando Se você gosta de sempre estar por dentro de todas as novidades dos novos lançamentos Não só de One Piece mas também de muitos outros animes Já se inscreve aqui no canal por toda semana Eu trago vários vídeos com muitas novidades sobre diversos animes E se você está aqui neste vídeo e ainda não está no nosso grupo do Whatsapp O que você está esperando? Isso e nós temos um grupo no Whatsapp E se você quer entrar neste grupo do Whatsapp para sim estar tendo contato direto comigo E também está recebendo as novas informações mais rápido Se torne membro e assim você vai ter acesso a este grupo E se você for se tornar membro hoje eu estou te esperando lá no grupo do Whatsapp E agora sem mais delongas vamos para o vídeo E bem rapaziada como vocês podem ver Hoje realmente chegou o grande dia Não teve esse negócio de 1º de Abril Muita gente achou que este lançamento seria um achinamento forte Até porque a Netflix teve a incrível ideia de lançar Logo o arco de Manafort dublado no dia 1º de Abril Conhecido mundialmente como o dia da mentira Assim brincar até sei lá em um país isolado Que não tem nenhuma informação No dia 1º de Abril conhecido como o dia da mentira Mas em que a Netflix não brincou Não teve zoeira Realmente os novos episódios chegaram E já estão disponíveis aqui na minha tanca Como vocês podem ver eu estou aqui na Netflix Está aqui a aba de One Piece né Inclusive não sei se vocês perceberam Mas a faixa etária para assistir One Piece aumentou agora para 16 anos Se não me engano no início da primeira temporada Quando só tem a saga de Manafort Que são as primeiras Os primeiros arcos Mano acho que One Piece está no máximo até 14 anos Agora que chegou no arco de Manafort Que é um arco que mostra um pouco da influência do Luffy né O arco de Manafort Pelo visto já está em 16 anos Eu não sei né Eu não lembro se subiu antes Mas é recente esse aumento aqui E como vocês podem ver aqui Está todos os arcos E já está aqui a aba de Manafort E aqui uma curiosidade muito interessante Mas realmente foram 57 episódios da Netflix Foi no lançamento também Não apenas do arco de Manafort em si Mas eles lançaram o arco do pós Manafort Que é o arco que mostra um pouco da influência do Luffy né Que é um arco que traz um pouco a memória de como ele vivia Junto com o Ace lá na sua vila Enfim rapaziada Aqui está os 457 episódios E vamos lá Como vocês podem ver aqui Com todos os episódios daqui Eu vou aqui pular para o último Pular para o último episódio aqui Para mostrar para vocês que todos os episódios realmente já estão dublados Como vocês podem ver aqui Eu venho aqui nessa aba E está aqui O idioma português E japonês Se você quiser ver no original E uma coisa também Que é um pouco triste né Porque tem muitas pessoas Que preferem assistir One Piece Com a dublagem em inglês E até o momento não está disponível Mas calma Que isso é normal Sempre que a Netflix Faz no lançamento de novos episódios De One Piece dublado Infelizmente Ela não deixa logo de cara A dublagem em inglês disponível Mas para você que está esperando Eu acho que daqui A um dia Do dia no máximo A dublagem em inglês Vai estar disponível E bem rapaziada Eu já vi algumas cenas Eu não vi todos os episódios de One Piece dublada Ainda até porque Não sou hoje Não tenho desse tempo Mas Eu já vi algumas cenas Inclusive Eu gostei bastante Do que eu vi Vei Principalmente do Baba Branca Eu não sei que você sabe Mas O dublador do Baba Branca Morreu Após dublar O personagem do Baba Branca E é interessante Perceber que O dublador Morreu junto Com o personagem Que o Baba Branca Ele morre né No final aqui Do arco de Maniford E é interessante Saber né Que essa informação De que o próprio dublador brasileiro Morreu após dublar o Baba Branca Infelizmente Ele conseguiu dublar Todos os episódios né Então ficou aí O seu legado Para a dublagem brasileira Até porque One Piece É sem dúvidas O melhor anime dublado Da atualidade Dificilmente Ele vai ser superado Então O dublador do Baba Branca Realmente Eternizou a sua voz Em um anime Que é uma verdadeira obra de arte E véi Se eu for falar Sobre a dublagem aqui É Provavelmente eu vou dar muito spoiler Então eu vou evitar Falar muito sobre isso Mas Em resumo Do que eu vi até agora Eu realmente gostei muito Dessa dublagem E Eles não diminuíram O nível em nada Na verdade Eles até aumentaram E como eu falei No vídeo de ontem Que eu anunciei Que hoje estariam saindo Novos episódios Cara A dublagem de One Piece Só melhora O que já é bom O arco de Marineford É ótimo Se você for ver No original japonês Com as vozes Em japonês Na venda legendada Obviamente Você vai ver Que o arco O arco em si Ele é muito bom mesmo Mas Se você assistir No dublado Parece que ele melhora Ainda mais Claro que tem toda aquela questão né De que a dublagem de One Piece Traz toda aquela cultura Abrasileirada Nas falas E isso torna tudo Ainda melhor Se você ainda Não assistiu esse arco Corre para assistir Porque ele realmente É sensacional E com toda certeza Ele vai estar aí No top 10 Na Netflix Por muito tempo Como o anime Lançou agora né Esses novos episódios Lançaram agora O anime ainda não entrou No top 10 Mas logo logo Com certeza ele vai entrar No top 10 dos mais assistidos No mundo todo E fica aí a expectativa Para saber Por quanto tempo Ele vai se manter Spy Family por exemplo Inclusive Vou até fazer um vídeo Sobre o lançamento Spy Family Spy Family está no top 10 dos mais assistidos Até hoje Já faz mais de uma semana Que o anime foi lançado Então se Spy Family Que é um novo anime Que chegou Está se mantendo aí No top 10 Imagina One Piece Com o arco de marina E fora dublados Com certeza vai ser Sensacional E inclusive Outra ótima notícia É que após o lançamento Desse novo arco Mariana Ford Também já foi anunciado O lançamento Do arco dos homens peixes Sim O arco dos homens peixes Do lado Irá chegar Já em junho Se você for abrir a aba de novidades No app da Netflix Infelizmente não aparece Na aba de novidades Aqui né Da Netflix Para PC Ou para televisão Para algum motivo Não tem essa aba Nessas plataformas Mas para celular tem E se você for abrir essa aba No celular Lá no aplicativo Da Netflix Você vai ver que já está lá A 21ª temporada Será disponibilizada Será lançada Em junho Ou seja Dia 1 de junho Tem mais novos episódios De One Piece dublada E caramba Realmente A Netflix está fazendo Uma onda de novidades Amigos Imparável De One Piece E pelo visto Realmente Eles querem terminar O arco indirejoso Dublado Ainda esse ano Então pelo visto Não tem mais dúvidas Ano que vem Pelo visto Já estaremos no arco De um ano dublado Porque se continuar assim Ano que vem A dublagem de One Piece Já vai estar completa Que pelo visto Pelo que parece É o desejo Da Toy Animation Que é o estúdio Responsável por One Piece É o desejo deles Globalizar O One Piece O mais rápido possível E deixar tudo Dublado O mais rápido possível E se eles for no ar assim Com toda certeza Eles vão conseguir Mas é isso O que vocês acharam Nisso tudo? Vocês gostaram desse novo lançamento? Já assistiu o novo Desenvolvimento de One Piece E gostou? Comenta tudo aqui embaixo Quando eu quero ler E responder o seu comentário E se você é novo Por aqui ainda não é inscrito E compartilha Não esquece de se inscrever Toda semana Eu posto vários vídeos Com conteúdo e novidade Sobre One Piece De diversos animes Inclusive Essa semana vai sair Muitos Muitos conteúdos Sobre One Piece Então se você não perder nada Não esquece de ativar o sino Das notificações E se você quer entrar no grupo Do Whatsapp E se torne membro Imediatamente Pois assim Você vai ter acesso Não apenas ao contato Direto comigo Mas também A muitos outros benefícios Enfim Se você for tornar membro Quando estiver andando Lá no grupo E no mais é isso Eu te vejo amanhã no próximo vídeo Valeu Fuié!